Ricardo, como é a gestão da multi-cloud? Muito cliente reclamo da não conversação entre as nuvens. Como é que vocês estão lidando com isso? Bom, preferencialmente a gente busca rodar um segmento numa nuvem apenas, diminuindo a interconexão entre os provedores distintos. Mas, como é o caso da Oracle e da Microsoft, a gente tem uma conexão de baixa latência entre elas, e caso seja necessário, e nesse momento ainda não foi, a comunicação entre elas pode transcorrer por essa comunicação dedicada, tem uma latência baixa, mas de maneira geral a gente prefere rodar um segmento numa nuvem, outro segmento numa outra nuvem, aumentando, diminuindo o risco sistêmico e diminuindo a complexidade também. Então a comunicação é a mínima necessária entre nuvens distintas. O que já foi para a nuvem e o que falta para a nuvem? A gente já tem o portal do investidor na nuvem, a área de dados, o segmento de seguros, a gente está numa fase de migração do segmento de financiamento, a gente já migrou a clearing de câmbio, a gente está iniciando a migração da depositária, uma fase bem inicial, a gente está iniciando o projeto de migração da clearing também numa fase inicial, de forma alinhada com o regulador, e eu acredito que seja isso. E por que a negociação não foi para a nuvem, não vai para a nuvem? É, ela não vai para a nuvem nos próximos anos, né? Acho que a longo prazo é difícil de prever. Mas basicamente a gente tem algumas condições técnicas e características do negócio bem específicas da negociação. seja uma ultra baixa latência, a gente está falando de menos de microsegundos por vezes nanosegundos, uma exigência de um desvio padrão, um jitter, extremamente baixo, a questão de igualdade entre os participantes, a necessidade da proximidade física dos high frequency traders do núcleo de negociação. Então, seja por questões técnicas, seja por característica do negócio, nós não vemos a negociação indo para a nuvem nos próximos anos. Mas falta o que? Falta a Edge Computing? Falta o que para poder ter a nuvem e suprir essa necessidade? Acho que primeiro tecnologia, garantir o fairness, não a variação zero de um participante para o outro. E falta a gente entender uma questão de negócio. Hoje a gente tem os HFTs no nosso data center. Como é que seria o negócio HFT na nuvem? Todos os HFTs teriam que ficar na mesma nuvem? Como que seria isso? Então, eu diria que são esses dois pontos principais, seja ele o técnico, seja ele a característica do negócio. A P3 não pensa em desfazer o data center próprio? Não, não pensamos. Porque o data center próprio é absolutamente crítico. Há uma discussão nisso? Vou para a nuvem, vou terceirizar o data center? Não temos planos nos desfazendo do nosso data center. A P3 não vai ter que ser em desfazendo do nosso data center.